32 clubes em busca da glória máxima do nosso continente. São sete times do Brasil, todos muito bem no torneio. Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Santos, Grêmio, Inter e Atlético Paranaense. E para transmitir toda essa emoção, uma emissora que tem a cara do povo brasileiro. O SBT entra em campo e já tem golaço. Para a cobertura exclusiva da Libertadores, um time de primeira. Um elenco pesado, do tamanho da maior competição de clubes das Américas. No comando da equipe, o narrador Théo José, com longa história na casa. Di Biádio, Di Biádio, bateu, a trave! Théo transmitiu a Copa do Mundo da França em 98. A Olimpíada de Atlanta em 96. A Fórmula Indy. E mais recentemente, a final do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Fluminense. Que foi um sucesso de audiência. A emoção de estar de volta aqui ao SBT. E ainda mais num projeto tão grande como esse da Libertadores da América, que é a maior competição do continente. Para comentar uma dupla de respeito, o jornalista Mauro Betting e o tetracampeão do mundo, Ricardo Rocha. Cara, é melhor do que um sonho, porque é tudo verdade, é tudo realidade. E a gente vai viver esse sonho juntos aqui no SBT. Já participei como jogador e agora é uma ação de estar como comentarista fazendo grandes jogos. É um prazer imenso estar com vocês e conto com a presença de todos vocês. A escalação já está definida. Agora é torcer junto com a gente. A Libertadores no SBT já começa nesta quarta-feira. Bolívar e Palmeiras em La Paz. E Universidade Católica e Grêmio em Santiago. Tudo ao vivo e exclusivo a partir das 9h15 da noite. Se você quer emoção com a maior competição de clubes do continente, o melhor lugar do mundo é aqui e agora.